E vamos à segunda e última parte do programa. Nuno, recomendações literárias. Olha, este aqui devia ser importante para todos os jornalistas da CIC, das televisões, das rádios, dos jornais. Acaba de sair a do senhor chamado John Steele, que é professor de jornalismo na Inglaterra, no Reino Unido, no estado de Sheffield, penso eu. John Steele, Journalism and Free Speech. É um primeiro grande livro deste ano sobre o problema da liberdade de informação nos países ocidentais e não só. Trata aqui praticamente tudo. Estamos ou não, neste momento, numa tentação de vários governos de limitar as liberdades fundamentais no jornalismo, quer escrito, quer televisivo. Quais são as regras que se devem aplicar às televisões, às rádios e aos jornais? São iguais? São diferentes? Em que termos é que a segurança nacional pode influenciar negativamente ou positivamente o controle dos mídia? Os mídia devem ou não responsabilizar-se com o código ético ou deve haver mais... Todas as perguntas que nós andamos a tentar fazer nestes últimos anos, que se fazem há anos ou há décadas, tem uma nova interpretação, vinda sobretudo dos anglo-saxónicos. É interessante. Journalism and Free Speech. Curiosamente, ele acha que neste momento estamos num período de graves ameaças à comunicação social. E nós estamos a falar de um jornalista do Burkina Faso. Estamos a falar de um jornalista, ou de um professor de jornalismo do Reino Unido. Sem nenhuma ofensa para o Burkina Faso. Não, com certeza. Um antigo alto volta, já agora. Brandwashed, do Martin Lindström. Um livro muito interessante. Porquê? Porque é feito por um especialista em marketing que explica o que é que os homens de marketing fazem de perverso para nos tentarem lavar a cabeça. Ah, sim. Brandwashed. Brandwashed é, obviamente, uma brincadeira com brainwashed. Ou seja, a lavagem das marcas... Como é que eles nos convencem a fazer compras? As lavagens das marcas são também uma lavagem ao cérebro. O que acontece é de uma indústria de marketing à volta disso. É, mas este livro é especialmente sinistro, porque é como se fosse um insider, um homem que está no interior, que explica os truques que são usados. Que alguns deles são truques sujos, digamos assim. Claro. Alguns deles podes ler o livro, se alguns são truques muito sujos. Brandwashed, do Martin Lindström. E depois ia trazer duas revistas. A primeira, estivemos com um dirigente africano, Itracto, o African Investor, talvez o primeiro grande boletim publicado sobre investimentos em África. Aquilo que estava a dizer há bocadinho sobre a Nigéria, confirma-se, do ponto de vista do poder económico, que a Nigéria aparece desde as novas energias até aos outeios. Sim, sempre foi o gigante da África Ocidental. Curiosamente, qual é que tu achas que para estes investidores é o grande milagre africano neste momento? O que é que é o continente africano todo? Sim, sim, sim. Continente africano todo. Curiosamente, para eles, são as Ilhas Maurícias. As Ilhas Maurícias para eles são, do ponto de vista bancário, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista dos hotéis, do ponto de vista do investimento, um dos grandes investimentos que vale a pena. Curiosamente, os países do Norte de África, que estão em convulsão, Egito, Tunísia, aparecem também muito bem colocados. O que é que isso diz é que eles estão a passar por uma espécie de um rebeliço, mas quando as coisas assentarem, a Tunísia e o Egito serão duas grandes potências económicas a terem em conta em África. E a outra revista. E a outra revista. Falávamos hoje de um grande mistério, que é de saber o que é que foi verdadeiramente o auxílio à Banca Espanhola. Acho que ainda vamos demorar algum tempo a perceber as suas consequências, as suas regras, o que é que vai acontecer. E eu trouxe a propósito disso uma nova revista espanhola, chamada Atenea, sobre assuntos de estratégia em Espanha. O que é que deve ser a estratégia nacional espanhola? Do ponto de vista político, do ponto de vista militar. Sobreviver é mais básico, não é? Sobreviver. Do ponto de vista económico. Curiosamente, do ponto de vista militar, uma das coisas que eles dizem é que as Forças Armadas espanholas, neste momento, estão perante um problema, que é o problema de todos os países. Que é, como é que conseguem manter missões dentro da Europa e missões que eles chamam fora, que são, por exemplo, missões que têm a ver com o Gibraltar, que têm a ver com o Norte da África, sem cortar demasiado na eficácia. Há aqui alguns gráficos importantes... Isto é um problema que se põe a todos os países neste momento. É curioso porque há aqui alguns gráficos importantes que mostram que a Espanha, que tem à volta de 9% do PIB europeu, tem cerca de 5% do PIB militar. Ou seja, a Espanha, hoje em dia, tem talvez uma dimensão maior do que nós esperávamos no peso dos assuntos estratégicos em Espanha. De qualquer maneira, a tem a estratégia nacional espanhola. E a lista espanhola sobre militares. Olha, e eu sei que já não conheces este conjunto... Confesso que não me lembro, não me lembro deles, mas eu não estava cá, não vivia cá. Já falámos hoje de lusofonia e tracto dos heróis do mar e tracto o inventor dos heróis do mar. Os heróis do mar, para quem não sabe, foi um grande grupo de pop, digamos assim, new wave português dos anos 80, que estiveram também na origem alguns membros do Madre Deus. Mas tracto aqui o inventor, onde se diz, entre outras coisas, um inventor de Portugal foi um português. Um inventor de Portugal foi um português. Os heróis do mar, ou a música dos heróis do mar, a encerrar o nosso programa hoje. Nós voltaremos novamente para a semana que vem. A velha Europa fica Portugal. A língua que estás a ouvir é o português. O quê? O marinheiro que foi à Índia era português. Foi português. O vendedor que foi ao Brasil.